Música Oi pá, mensagens da alma, tenho prazer de trazer hoje aqui a dona Heloísa, representante da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Joinville. É uma alegria recebê-la, dona Heloísa, prazer tê-la aqui, prazer imenso poder conversar com você, pra nós conhecermos um pouco sobre o serviço que a PAI presta à comunidade. Quantos anos a PAI já está em Joinville, dona Heloísa? Há 52 anos, é um prazer estar aqui no teu programa, e há 52 anos a PAI presta serviço ao povo Joinville-se. Atendendo essas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né? E em todas as três áreas da política pública, desde a saúde, a educação e assistência social. Então, é uma equipe que atende de 150 quase profissionais que estão dentro da PAI. Nossa, dona Heloísa, e quantos pacientes você já tem hoje, vocês atendem? Nós atendemos 452 alunos pacientes, né? Mais o atendimento externo, que eles vão no ensino regular e vêm na PAI, mais as pessoas que vêm pra pensão, pra aposentadoria, passe livre, mais o centro dia, dá umas 600 pessoas por dia na PAI de Joinville hoje. E compreende que idade? Agora, logo que nasce, o médico faz o diagnóstico e diz que ele tem uma deficiência, que deve procurar recurso, uma reabitação. Em caminho pra PAI, nós atendemos desde o nascimento, desde meses de vida, dias de vida, já vem, nós começamos a trabalhar com a criança, estimulando, tentando conseguir recuperar o que faltou pra ele. Sim, é todo um trabalho de socialização, tem vários serviços à PAI, presta muitos serviços à comunidade no sentido de todos os tipos de deficiências, né? Nós temos ali, nós temos uma equipe de profissionais na área da saúde, nós temos um clínico geral, temos um neurologista, um psiquiatra, né? Dois psiquiatras, por sinal, até uma psiquiatra é voluntária. E temos fisioterapeutas, temos terapeuta ocupacional, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, fonodiólogos, dentista, faz atendimento lá na própria PAI, com equipamento, com consultório montado dentro da própria PAI. Além do equipamento do pé de suíte, que nós trabalhamos com as crianças, que estão em cadeira de rodas, pra tentar com que ela consiga sentar, levantar, melhorar aquela qualidade de vida e até de andar. Nossa, que trabalho lindo, dona Eluísa. E eu tenho curiosidade no sentido, os profissionais são todos especializados, eles são contratados, eles são voluntários? Hoje nós estamos com 58, a média de 60 profissionais são pagos pela PAI. Os técnicos, médicos, dentistas, todos, motoristas, são todos pagos pela PAI. Contratados, carteira assinada. E vocês buscam os pacientes em casa? Tem ônibus? A PAI tem ônibus? Nós temos, desde a sua fundação, a dona Lia deu jeito, né? Buscando, ganhou um anjo do Canadá, depois mais um. E aí fomos buscando os pacientes em casa, alunos pacientes, né? E temos quatro ônibus, e mais dois por convênio com a prefeitura, que os motoristas são da prefeitura, por convênio, e quatro são motoristas contratados da PAI. Então são seis ônibus que correm os bairros de Joinville até Piraberaba. Que ele lhe traz as crianças de lá. Que trabalho bonito, dona Eluísa, que trabalho lindo. E a família compreende também os serviços prestados pela PAI aos pacientes, atende também as famílias? Sim. Muitas vezes, se não tiver o tratamento, o acompanhamento da família, nós trabalhamos a família, que ajuda no tratamento do filho. E muitas vezes até temos casos que a família também é comprometida, né? Mas a mãe tem um déficit, uma dificuldade também, né? Sim. Também é uma pessoa, como nós temos o caso do Centro Dia, nós temos 30 pacientes ali em situação de risco, que ficam o dia todo, e que está a mãe e dois filhos junto. A avó que cuidava faleceu e a mãe tem uma deficiência junto com os dois filhos que é dela. Então, nós atendemos a família integralmente na PAI. Nossa. Eles vêm pela manhã e voltam à noite. Fazem o lanche, dormem, sonem à tarde, tem acompanhamento, tem orientação, tem atividade o dia inteiro. É, o dia inteiro eles são acompanhados pela PAI com os serviços, socialização também. Socialização também. E como que a PAI se mantém? Prestando todos os serviços à comunidade, como é que a PAI consegue se manter e comprar equipamentos e tudo o que é necessário para a subsistência da entidade? A PAI tem convênios, parcerias, né? Por exemplo, a prefeitura, no Centro Dia nós ganhamos um recurso, uma parte para atender. Não é o suficiente, mas fazemos. E da educação nós ganhamos uma parcela, até por sinal terminou agora esse mês, não sei como é que vai ser o contrato, vai ser feito uma reunião dia 10. E o Estado nos dá ao Fundo Social 1% do ICMS, de que a ajuda estava atrasada, agora veio hoje conseguir pagar os funcionários. Estava atrasada desde dezembro, né? A situação não estava muito boa do Estado e... Acho que as empresas também, né? Que pagam o ICMS também, tudo uma atrasa. E as doações das empresas, nós prestamos serviço para o SUS, ganhamos uma quantia irrisória, mas dá de ajudar um pouquinho, não cobre as despesas dos profissionais de maneira nenhuma, que a tabela ainda é antiga do SUS, mas nós ganhamos um pouquinho para o serviço prestado, que não ganhava até 2009. Certo. Aí buscamos, eu fiz uma audiência pura, conseguimos um pouquinho de verba no SUS. Mas a sociedade, a comunidade, pode ajudar de uma maneira geral? Quem quiser... As empresas, a sociedade, a jovem vilense, né? As pessoas podem contribuir, pode ajudar na PAI. Nós temos um telemark que liga para as pessoas, né? Que busca a doação em casa, o mensageiro vai e busca. Ou a pessoa pode fazer um depósito no banco. Certo. Ou ligar para a PAI por 3431-7420. E qual é o endereço? É a rua José Elia Juliari, 111, no bairro Boa Vista. No bairro Boa Vista. Então, se você tem uma empresa, ou você, pessoa física, se tiver o interesse de ajudar a PAI nesse serviço lindo, tanta compaixão, tanto amor, tanto carinho para cuidar dos pacientes, por favor, você entra em contato com a PAI, você estará ajudando a comunidade num todo, essa instituição que já está há tantos anos aqui em Joinville, a continuar ajudando as pessoas, que já não é fácil, né? precisa de muito carinho, muito amor, muita dedicação. E também, quem quiser usar o serviço da PAI, está à disposição no endereço que a dona Eluísa já passou. e nós ficamos assim, confesso que eu estou comovida com, nós já conhecemos a PAI, pelo nome de tantos anos, né? Conhecida nacionalmente, mas assim, que estava prestando tantos serviços, que tinha tantos pacientes, assim, que precisam da PAI, que em todos os sentidos, na saúde, na socialização, na educação, no viver melhor, na família se sentir aconchegada, na família se sentir... Protegida. Protegida, né? Como é importante o trabalho da instituição da PAI. E parabéns, parabéns por... Obrigada, eu quero só colocar uma... que eu esqueci. Pois não. Nós temos um atendimento na área da educação especial, né? Nós preparamos nossos jovens estudantes para o mercado de trabalho. Nós temos curso profissionalizante e formamos, né, todo ano uma turma que vão para o mercado de trabalho. Esse trabalho é feito de orientação e acompanhamento na empresa. Nós temos muitos trabalhando hoje sendo sustento da família, traz o sustento para a sua família. Olha que... O nosso paciente, nosso aluno paciente. Então, eles têm um acompanhamento da equipe lá na empresa, orienta para recebê-los, né, como deve ser procedido. E damos acompanhamento para a família até enquanto ele está sendo trabalhado, sendo trabalhado na empresa e está dando certo. Hoje em dia estamos muito felizes, né, com muitos, muitos, muitos jovens, muitos são independentes. Às vezes foi tirado da situação da família que estava em situação de risco, a gente tirou, trabalhou, e às vezes ele tem uma independência, hoje ele tem uma pensãozinha que ele paga, ele vai trabalhar no supermercado, ele volta, ele faz a sua comidinha, ele saiu daquele núcleo familiar que não dava e está independente. A nossa missão mesmo é de atender as pessoas com deficiência buscando a qualidade de vida, buscando a sua independência para ele viver em sociedade, né, porque a família, geralmente os pais vão primeiro, né, e eles ficam com o quê? Se nós não trabalhamos a independência, porque ele sabe apagar uma luz, acender uma luz, fechar uma porta, abrir, né, aquela atividade da vida diária, ele tem que aprender a se defender sozinho. E esse trabalho a pai faz. É maravilhoso a gente ver, né, ele se tornar bem independente, eu não preciso, eu estou contra. Claro, tem casos, cada caso é um caso, às vezes tem várias síndromes, mas tem uns que nós conseguimos recuperar e torna o cidadão igual aos outros que tem aí, não tem diferença. Que espetáculo, dona Luísa. Eu quero agradecer a sua presença, dona Luísa, quero parabenizar o seu trabalho, o trabalho da pai e todos os colaboradores. Agradecer a você, Fabiola, por disponibilizar o Tempo e Mensagens da Alma, entrevista com a pai. Obrigada, dona Luísa. Obrigada também, a oportunidade aqui de dizer um pouquinho da instituição que eu amo. Obrigada. 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 Obrigada.